Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado dá ultimato ao governador, pezão. Se o governo não pagar os salários atrasados dos professores e funcionários, tanto da UERJ como da Faiatec, ele diz que vai deixar o cargo. Veja uma reportagem de Daniel Penaferme. Do lado de fora do prédio da Faiatec, em Quintino, já dá pra ver os sinais de abandono. Tudo bichado, arrebentado. Os alunos estão sem aulas desde dezembro. Em dezembro a gente não tinha aula com comida, a gente não tinha segurança, a gente não tinha limpeza. E a gente não sabe como é que vai ser a situação, como a gente vai voltar agora, que o planejamento é voltar dia 6, agora é segunda-feira. Para os pais, o que resta é o incômodo de ver os filhos sem aula, além da sensação de impotência diante da situação caótica. Pra mim é uma sensação de humilhação total, não tenho o que falar pros meus filhos. O retorno das aulas aqui na Faiatec já foi adiado três vezes, mas a espera de pais e alunos pode estar perto do fim. Agora pela manhã foi realizada uma reunião entre pais, alunos, servidores da Faiatec e deputados da Comissão de Educação da ALERJ. O objetivo foi fazer uma avaliação conjunta sobre a possibilidade de retomar os trabalhos a partir da próxima segunda-feira. Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, há sim condições para as aulas voltarem. Toda a parte estrutural está sendo preparada até o próximo domingo, pra que na próxima segunda-feira os nossos alunos tenham condições de ter aulas aqui nas nossas unidades. Mas para os professores, muitas questões ainda precisam ser resolvidas. A principal delas é a falta de pagamento. Como é que nós retornamos com essa situação toda sucateada, com os salários atrasados? O funcionário que ganha menos, que também está com seu salário parcelado, como é que ele vai estar aqui? Na próxima semana, professores da UERJ decidem se as aulas também podem ser retomadas. Após greves e paralisações, a expectativa é de recomeço das aulas referentes ao segundo semestre do ano letivo de 2016. Uma das reivindicações dos servidores da universidade e da Faietec, vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, é receber o pagamento junto com os funcionários da Secretaria de Educação. Se a partir do próximo mês essa paridade não for feita, não tem mais condições de continuar no governo. A gente tem essa necessidade de fazer com que o governo entenda a importância da educação. Quando a gente fala em educação, não é só a Secretaria de Educação.